O secretário estadual da saúde, César Neves, esteve em Brasília na quarta-feira e pediu a readequação da estratégia do Programa Nacional de Imunizações em razão do aumento de casos de coronavírus e de síndromes respiratórias. Por enquanto, a quarta dose é autorizada pelo Ministério, apenas para pessoas a partir de 60 anos. Hoje a vacina é a única estratégia de combate efetivo à Covid-19. Estamos aqui em Brasília e cumprimos uma agenda extremamente importante hoje pela manhã no Ministério da Saúde. Fomos recebidos na Secretaria de Vigilância em Saúde trazendo um problema que tem solução, principalmente no que tange à imunização. Chegamos até aqui no enfrentamento à Covid com investimento maciço na vacinação. No entanto, temos hoje 4 milhões e 300 mil doses de vacinas de reforço que não tiveram a receptividade nesse público-alvo elencado. Temos ainda 1 milhão e 300 mil doses de vacinas concernentes à segunda dose que também não foram aplicadas. Temos uma baixa cobertura de doses na vacinação de crianças e temos também um incremento dos casos de gripe, a influenza. Diante disso, trouxemos uma proposta em nome do Estado do Paraná, a fim de que o Ministério valide e abone a nossa estratégia de uma quarta dose aberta a todos os paranaenses abaixo de 60 anos e também ampliarmos o espectro de pessoas que possam receber a importante vacina contra a influenza. É um momento de tomada de decisão, fomos muito bem recebidos do Ministério da Saúde e estamos com bastante esperança que nosso pleito seja acatado. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou na quarta-feira, nas últimas 24 horas foram confirmados 3.405 casos e 3 óbitos. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma agora mais de 2.491.000 casos confirmados e 43.048 mortos pela doença.